Oi, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Santos, escritor, e no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre quanto custa para publicar um livro de maneira independente. Se você já me segue, você sabe que escrever a história do livro não é o passo mais fácil, mas também é só o primeiro passo de uma sequência de etapas que a gente precisa para fazer o livro chegar lá na mão do nosso leitor. Se você quer saber mais sobre publicação de livro, quer mais informações sobre isso, inclusive sobre valores, fica comigo nesse vídeo que a gente vai conversar sobre isso. Bora lá? Eu quero começar te dizendo que aqui no canal eu tenho um vídeo já falando sobre como publicar um livro de graça, sem gastar dinheiro. Nele eu debato um pouco sobre esses passos, os mesmos que a gente vai conversar aqui, só que no vídeo de hoje eu quero estender isso um pouquinho mais e passar para você algumas referências dos preços de mercado para a gente poder realmente publicar um livro. E aí a gente vai chegar até mesmo numa conta para a gente saber mais ou menos quanto que é o valor que a gente vai ter que cobrar pelo nosso próprio livro. Então, para começar, eu quero dizer para você que para publicar de maneira independente, você tem basicamente dois caminhos. O primeiro deles é contratar uma editora prestadora de serviço, que pode ser uma empresa ou uma pessoa especializada em fazer todo esse serviço, de transformar o seu texto em um livro, em dar a cara de livro para ele e deixar ele pronto ali para a venda. A grande vantagem de fazer isso é que você só se preocupa com o texto e depois com os passos para vender o seu livro. E toda a parte de organização, todos os passos, ficam por conta dessa empresa que você contrata. Isso torna o processo muito mais simples, mas também provavelmente ele fique mais caro, porque além dos custos com cada etapa, essa editora também precisa cobrar o lucro dela. E aí isso acaba deixando o preço um pouquinho mais alto. O outro jeito que a gente tem de fazer uma publicação independente é você mesmo gerenciar todos esses passos. E aí você tem a grande vantagem de que o livro vai ficar com a sua cara, com o seu jeito, do jeito que você imagina que você quer para ele. A desvantagem disso é que você vai ter que se dedicar bastante para que o seu livro ande. Você vai ter que ir atrás das pessoas, contratar, você vai precisar aprender algumas coisas para você mesmo fazer. Você vai ter que ir atrás da sua rede de amigos, de contato. E outra vantagem muito grande de você mesmo fazer é que se você for bom aí nas negociações, você com certeza vai conseguir um valor muito, mas muito melhor para a publicação do seu livro. E se você for bastante autodidata, você aprender todos os passos, você consegue até mesmo publicar o seu livro sem gastar dinheiro. Esse espaço para não gastar dinheiro, como eu já disse, está em um outro vídeo aqui do canal que você pode procurar e você vai ver como fazer você mesmo, todo o seu livro, economizar uma boa grana. Mas vamos lá, vamos conversar sobre quais são os passos para publicar o nosso livro. Mas antes de eu falar para você exatamente os passos, eu quero deixar duas observações aqui. A primeira delas é que um livro precisa ter muita qualidade. Você precisa pensar no seu livro como um produto. E como um bom produto, ele precisa encantar o seu cliente, que é o seu leitor. Então você tem que pensar em todas essas etapas que eu vou te passar com muito carinho, com muito profissionalismo. Nada de fazer as coisas meia boca, tá? Se você for você mesmo fazer, aprenda bem cada etapa para que seu livro fique massa e você possa realmente entregar ele para o seu leitor e o seu leitor curtir muito a experiência do seu livro. Então, essa é a primeira observação. A segunda observação é que os valores que eu vou te passar aqui, eu peguei pesquisando em sites de serviços freelancer. Eu vi mais ou menos a média aí que o pessoal cobrava para os tipos de serviços e aí agrupei aqui para a gente falar. Então pode ser que você, fazendo suas pesquisas, consiga aí valores mais baratos ou mais caros nos seus orçamentos, tá bom? Então esse é um valor de referência, serve aí para a gente se orientar nos preços do nosso livro, tá bom? Então, o primeiro serviço, a primeira etapa do nosso livro vai ser a revisão crítica dele. Nessa etapa você vai procurar um crítico, um leitor crítico, para olhar o seu texto. E ele vai olhar para o seu texto tanto na forma como ele está escrito, mas principalmente na fluidez em como funciona a sua narrativa. Vai olhar se os pontos fortes podem ser melhor trabalhados, se tem pontos fracos ali que você precisa suprimir, se tem parte da narrativa que está muito difícil de entender. Vai olhar se aquele conteúdo é comercial, se vai realmente chamar a atenção de leitores, enfim. Ele vai olhar para o seu livro realmente com esse olhar crítico e, a partir daí, propor mudanças na sua história. Muitos de nós, escritores, sentimos o nosso ego sofrer nesse momento, mas ele é um momento muito importante para o livro ganhar corpo, crescer e a história ficar melhor. Então, esse é um passo fundamental. Eu andei pesquisando e os valores desse tipo de serviço variam aí de R$500 a R$4.000, dependendo do tipo de profissional e a complexidade do texto que você está trabalhando. Uma solução paliativa que você pode escolher para essa etapa é escolher uma série de leitores betas, num bom número, e que cada um deles tenha conhecimentos que vão agregar na sua obra. Então, por exemplo, um leitor que já faz resenhas de livros, um que conheça daquele tema que você está escrevendo, um professor, por exemplo, se você estiver escrevendo para uma determinada faixa etária. Então, você vai escolher pessoas com conhecimentos ali que vão agregar na história e vai pedir para eles serem os seus leitores betas. Eles vão ganhar aí nisso a chance de participar dessa primeira etapa do seu livro. Então, muita gente curte fazer isso. E aí você recolhe todas as impressões deles, você vai tabular isso, vai colocar numa tabela todas as críticas, vai cruzar essas informações, ver o que entre as áreas diferentes ali tem a ver uma coisa com a outra, e a partir daí vai fazer um plano para melhorar o seu livro. É muito mais trabalhoso, mas também costuma ser muito mais barato fazer esse tipo de trabalho. Então, ou você contrata lá o seu crítico literário, que isso vai ser muito melhor já para o seu texto, você ganha uma bagagem muito maior, ou você conversa com pessoas que entendam bastante do seu nicho ali em várias dimensões diferentes e faz essas alterações. A segunda etapa vai ser a revisão gramatical e ortográfica do nosso livro. Depois que o texto está ali bem amarradinho, que você já sabe para onde ele vai, as coisas estão bem encaixadas, você vai passar para a revisão do seu texto, de forma que ele tenha o melhor português possível. Por quê? Porque erros gramaticais, erros de escrita, costumam atrapalhar muito a experiência de leitura. Ele meio que tira o seu leitor daquele transe, daquela viagem que o seu livro proporciona, e estraga de verdade a experiência. Então é muito importante garantir que seu livro esteja bem escritinho ali, tirar o máximo possível dos erros de escrita, de ortografia dentro dele. Um revisor cobra aí entre R$3,00 e R$7,00 por lauda. Uma lauda são 1.200 caracteres. Um livro em formato A5, que esses livros... Deixa eu pegar o meu aqui. Esse aqui é do tamanho do Alicejara, mais ou menos. Então, um livro em formato A5, ele tem mais ou menos 750 caracteres por página. Então, um livro do tamanho do Alicejara ali, 150 páginas mais ou menos, desse tamanho, você vai gastar um valor entre R$280,00 e R$660,00, dependendo aí do revisor, do tipo de texto que você tem. Bom, essas duas etapas meio que findam a questão do seu texto, e aí a gente vai agora partir para a cara do livro. Então a gente vai começar pela capa. O próximo passo, a capa. Na capa você precisa ter uma arte bem bacana. Isso necessariamente não quer dizer que tenha que ter uma imagem. Vários livros têm simplesmente texto na capa. Enfim, depende aí do seu projeto gráfico. Mas você vai ter que ter um projeto bacana, que chame a atenção, que realmente torne o seu livro mais vendável. Eu sempre brinco que, apesar da gente dizer que não, a gente compra muitos livros pela capa sim. Então na capa você precisa pensar no título do seu livro, no tipo de fonte que você vai usar, se ele tiver imagem, como que essas imagens vão ser. Você vai precisar pensar em todo o projeto gráfico, na diagramação da capa, da arte, da capa desse seu livro. O valor médio que eu encontrei aí, que o pessoal cobra para as artes de capa, varia de R$250,00 a R$700,00. Esse é o valor médio que o pessoal cobra. E aí, a alternativa para isso, se você compreender bem, se você tiver um bom domínio dos conceitos básicos de design, você pode usar um programa gratuito, como o Gimp, o Krita, o Canva online, para fazer a sua própria capa. É importante você lembrar que ela tem que ter 300 DPI de resolução, para garantir lá na impressão. E você vai precisar fazer alguns testes de impressão, para garantir também a cor da capa, porque às vezes ela acaba ficando um pouco mais escura, diferente de como você vê na tela do seu computador. É importante imprimir algumas vezes, para garantir que ela vai ficar do jeito que você quer. Eu também tenho um vídeo aqui no canal, falando especificamente sobre essas questões de capa. Tem mais algumas informações lá de como fazer. Também é só procurar aí no canal, que você vai encontrar. Continuando ainda sobre essa questão da cara do livro, outra coisa que a gente precisa é a diagramação do texto. Quando você tem um livro com fontes bem escolhidas, ele bem organizadinho, margem bem dada, espaço em branco quando precisa, para dar aquele respiro visual, tudo isso torna a experiência de leitura muito mais agradável, muito mais imersiva. Uma página bem diagramada faz toda a diferença, valoriza demais o seu texto. Então, esse é um outro passo muito importante. E os valores que eu encontrei na pesquisa, vão de R$1 a R$6 por lauda. Então, naquele nosso exemplo de livro, de 150 páginas, tamanho A5, a gente vai gastar aí R$94, R$95, até R$565, para fazer a diagramação do nosso texto. Aqui na diagramação, você tem uma possibilidade também para reduzir custos. Assim como na capa, se você entender bem das etapas básicas do design, dos princípios de design, você pode você mesmo fazer a diagramação do seu livro, usando um editor de texto, como o Word, o Writer do LibreOffice, ou documentos do Google, que são editores gratuitos. Se você entender as bases do design, você também consegue fazer, e aí você economiza em mais essa etapa. Bom, agora a gente já tem todo o texto bem escrito, a gente já tem o livro com cara de livro, ele está montadinho, tem a capa, está diagramado, e a gente precisa agora começar a pensar em como que a gente vai fazer para começar a comercializar ele. Então, uma das coisas que você pode fazer é pensar em registrar o seu livro. Para registrar, a gente tem algumas possibilidades, o registro de livro, preferencialmente, deve ser feito na Biblioteca Nacional, tem um valor bem em conta, de R$25,00, mas na pandemia, a Biblioteca Nacional não está recebendo exemplares. E além disso, antes da pandemia, já estava demorando mais de seis meses para eles fazerem o registro da obra. Então, você tem outras possibilidades. Por exemplo, uma possibilidade para você não gastar nada nisso é você mandar o texto para você mesmo por e-mail. Assim, você vai ter uma prova com data de quando foi que você escreveu esse texto. Essa é uma prova fraca, digamos assim, mas é um jeito de provar que o texto é seu. Outro jeito que você tem é registrar o seu texto e aí o site da Câmara Brasileira de Livros tem lá um serviço para isso. Você consegue fazer um registro como se fosse num cartório e o valor lá é de R$69,00. Não importa o tamanho do seu texto, do seu livro, você faz esse registro também. Também é um tipo de prova. Em determinados lugares, pode ser considerada uma prova fraca, mas enfim, é um jeito de registrar, de provar que o texto foi escrito por você em determinada época. Próximo passo, já que a gente falou de Câmara Brasileira do Livro, lá a gente também pode registrar o ISBN do nosso livro. Para que serve o ISBN? O ISBN é uma identificação do seu livro e para ser vendido. Na maioria das livrarias, o seu livro vai precisar desse número. Então é bem legal você fazer esse cadastro também. Esse cadastro é bem simples, você se cadastra como editor, escritor lá no site da CBL, e aí você vai pagar uma taxa lá que está um pouquinho acima de R$200,00. Mas depois disso, você pode gerar vários ISBNs, um para cada livro que você for fazendo, você vai pagar R$20,00 por eles. O processo não é difícil, no próprio site tem as explicações, você consegue entrar em contato com a equipe da CBL para tirar suas dúvidas também. Então, cadastrar o ISBN do seu livro para poder vender ele e distribuir em vários lugares. Lembrando que você precisa ter um ISBN para cada edição, para cada versão do seu livro. Então se você for fazer o e-book também, tem que ter um ISBN específico para o e-book, um ISBN para o livro, então tudo ali separadinho. Falando em e-book, essa é mais uma etapa para a gente olhar para o nosso livro. O mercado de livros digitais é um mercado em franca ascensão e a gente não pode deixar de olhar para ele, é uma grande, grande, grande possibilidade. Um caminho muito importante para você é transformar o seu livro inscrito num formato digital. O melhor formato para isso é o e-pub, ele é vendido na maioria das lojas digitais e ele também é lido pela grande maioria dos leitores de e-book. Então é o melhor formato para você converter o seu livro, o e-pub. E pelas minhas pesquisas, a conversão aí, o pessoal profissional que faz a conversão vai cobrar entre R$50 e R$300 para fazer essa conversão do seu livro para o formato digital de e-pub. Mas você tem uma possibilidade também. Você pode pensar em colocar o seu livro lá no KDP da Amazon e aí você restringe um pouco as vendas em colocar em vários sites, mas a Amazon está em vários lugares, então talvez não seja uma perda tão grande. E lá você tem um programa chamado Kindle Create em que de uma maneira bastante intuitiva, quase como se estivesse mexendo num Word da vida, num editor de texto, você consegue fazer toda a edição do seu e-book já no formato certinho lá que vai poder ser vendido na Amazon. Então esse é um jeito de gratuitamente fazer também o seu e-book. Por fim, a gente está já com o nosso livro completinho na mão agora, né? A gente escreveu o texto, ele passou por um leitor crítico, ele foi revisado, ficou bonitinho, foi feita a capa, foi diagramado, está tudo bem montado, você já tem o ISBN dele na mão, você fez a versão e-book, agora falta colocar esse livro para vender. E aí a versão dele impressa, você precisa imprimir para vender. E aí para imprimir você tem alguns caminhos, você vai procurar uma gráfica para fazer essa impressão para você, e esse valor de gráfica ele vai variar muito, ele varia muito. Quando eu estava indo atrás de gráfica eu achei vários valores, vários, vários, vários. E aí você precisa ter em mente uma coisa, quanto menor a tiragem, ou seja, quanto menos livros você imprimir de uma vez, mais caro você vai pagar. Quanto mais livros você imprimir de uma vez, mais barato você vai pagar em cada um deles. Qual é a questão? É que você vai ter que investir mais para poder imprimir vários, e aí você tem que se esforçar mais para vender depois, né? Então é uma conta que você precisa fazer. Os valores aí que eu achei para um livro, né? Nesse formato que a gente está falando, 150 páginas, né? Esse tamanho aí de A5 e tal, vai variar também o tipo de capa, o tipo de papel que você escolher, se ele vai ser colorido, se vai ser preto e branco, enfim, tem várias variações. Mas você vai pagar aí entre R$6 a R$50 por exemplar. Então você precisa procurar bastante aí, pensar bastante como é que vai ser o seu modelo, né? Para você conseguir vender. Uma opção que você tem é procurar por uma gráfica sob demanda. O que essas gráficas fazem? Elas imprimem o seu livro, até mesmo um único exemplar. Se você precisar imprimir um exemplar só, eles já imprimem, e você tem vários serviços desse na internet, que eles mesmos já fazem também a venda do seu livro. Então o que acontece? Você não paga previamente a impressão, e só vai ser cobrada a impressão quando o seu leitor comprar o livro. Então o leitor comprou o livro, ele já paga o valor, ali já está o valor da impressão, recebe o livro. Então usar esse tipo de gráfico te ajuda porque você não precisa fazer investimento na impressão do seu livro. Por outro lado, o que acontece? Por ser uma tiragem baixíssima, de um exemplar, dois exemplares, ele acaba ficando relativamente mais caro do que se você imprimisse lá na gráfica, uma grande quantidade. Então você precisa calcular isso também no seu valor. E olha só, percorremos tudo aí, a gente deu uma olhada em todas essas etapas, a gente já está vendo o nosso livro até mesmo impresso, e a gente chegou a alguns números. Eu vou somar aqui para a gente poder conversar. Com esses valores que a gente viu, e pensando em mais uma coisa, você vai precisar também vender esse livro depois. Então você vai ter que aparecer nas redes sociais, você vai ter que talvez pagar lá numa livraria uma comissão, né, para eles deixarem o seu livro exposto, ou por venda, enfim. Você vai ter que ir atrás de venda, isso vai ainda te gerar mais um custo. Esse custo você vai programar, e quanto você está disposto a pagar por ele. Quanto que você vai investir nas redes sociais, quanto que você vai negociar lá na livraria, para vender o seu livro. E isso tudo você vai precisar colocar na sua conta também de preço. Fazendo as contas, né, de tudo que a gente olhou, o projeto do nosso livro vai custar aí entre R$1.200 a R$6.250, dependendo das faixas onde a gente for fechando ali. Então é esse o valor de investimento do projeto. A gente vai colocar também a impressão, né, em cima, dependendo do modelo que você escolheu. Esse valor aí que você vai colocar na sua divulgação, na sua venda. Então a gente vai chegar aí mais ou menos num valor que varia de R$9,53, até uns R$63,70, mais ou menos. Então o seu livro vai custar nessa faixa aí. E aí, com esses valores em mão, você vai precisar pensar quanto que você quer ganhar de direito autoral em cima do seu livro. Quanto você vai ganhar por cada livro que você vender. E aí uma coisa que é bem importante a gente pensar é o seguinte, nessa primeira tiragem, né, nessa primeira tiragem, você vai ter que pagar todo o projeto. Depois disso, você só vai pagar pela impressão e pela venda do livro ali, pela divulgação. Então você vai gastar muito menos depois. Então às vezes compensa você ganhar menos, né, nesses primeiros livros com seus direitos autorais e manter um bom preço no livro, porque depois, apostando em vender em grande quantidade, você consiga, de fato, ganhar melhor. Por fim, né, o que a gente chega com isso? Pra chegar a viver de literatura, você vai precisar, além de ter uma boa quantidade de livros, né, provavelmente mais de um título aí, pra você ir vendendo, né, poder chegando nas pessoas, você vai precisar colocar outros serviços também na sua carteira. Então você vai precisar colocar palestras junto com esse livro, produtos relacionados a ele, você vai ter que criar algumas outras coisas, mas é possível, sim, fazer do seu livro, da sua escrita, um negócio. Eu costumo dizer que eu me sinto muito honrado e muito sortudo de ter entrado nesse mercado. Eu conheci pessoas maravilhosas, eu conheci muita coisa, eu aprendi muita coisa, então eu ganhei muito sendo escritor. E eu acredito de verdade que você também pode. Eu acredito que você também consegue claro que não tem mágica, né, tem que se esforçar, tem que se programar, tem que projetar bem as coisas aí, como a gente viu, pra tudo funcionar. E aí, me conta, você já imaginava, você já conhecia todos esses passos, você já achava que precisava de tudo isso pra escrever um livro? pra publicar o seu livro? E mais do que isso, se você gostou, se você achou esse conteúdo importante, se você ficou até o final aqui comigo, deixe a sua curtida, compartilhe esse vídeo com alguém, se inscreve no canal, que a gente vai ter muito mais conteúdo. Eu vejo você no próximo vídeo, te desejo ótimas histórias, e até mais! Tchau!